Quero aprender como pegar esses 3 lindos novos itens grátis aqui no Roblox? Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra Pato de Olhos Fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me Noto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. O jogo se chama PG Park. Aqui pessoal, assim que você entrar, você ganha tipo esse skateboard, que você consegue ficar andando nele pra ficar mais rápido. O lobby aqui é bem bonitinho e tudo mais. E aqui é logo o spawn. E aqui pessoal, você vai perceber que tem vários arquinhos escritos, alguns nomes das marcas aí. E basicamente, cada arco desse você consegue estar ganhando um item. A gente vai começar pelo Charming aqui. E aqui tem a versão do Beginning e do Pro. Tem aqui a pontuação também, pra caso você queira ver, segundos e pontos e tudo mais. Mas a gente tem aqui a parte importante, que é do Beginning e do Pro. Lembrando pessoal, não se esqueçam, tem que ser jogado com o Pro. Porque olha aqui que tá escrito. Pra você conseguir, você precisa conseguir 800 pontos e estar jogando no Pro. Então é extremamente importante vocês verem essa parte, tá pessoal? Então assistam o vídeo pra você saber todo o passo a passo direitinho. Basicamente, dentro do jogo, você vai entrar ali na parte do Pro. E você precisa ficar acertando ali os bichinhos que estão, até você conseguir os 800 pontos, ok? Lembrando pessoal, se você acertar esse negócio vermelho, você vai ficar com tipo um stopzinho de alguns segundos. E aí você vai perder um tempo. Então não pode acertar ele. Você pode acertar todos os outros. E como eu mostrei ali do lado, você consegue ver que cada um tem um valor diferente. Então assim, uns você consegue segundos, outros você consegue 50. Tem uns que você consegue só 5. E bom, aí você vai jogando e vai entendendo melhor. Até conseguir 800 pontos. No meu caso, eu consegui 860. E ganhei o item com o emblema, pessoal. Esse foi o primeiro item, pessoal. Agora a gente vai tá indo para o segundo item. Eu vou dar o Great aqui pra ficar mais rápido. E aqui, pessoal, eu voltei lá no lobby, né? Eu resetei. E aqui a gente vai tá indo agora para o jogo do Down, que é o jogo do patinho. Aqui é bem simples, pessoal. Você só vai ter que clicar em Start. E o seu objetivo é conseguir fazer 600 pontos. E como você faz esses 600 pontos? Você precisa vir aqui, pegar esse patinho, lavar ele e jogar ele dentro do lado. E gente, nesse jogo a gente tem 3 patinhos de cores diferentes. A gente tem um patinho amarelo, dourado, né? Também. Ele é o pato que dá mais pontos. A gente tem o pato rosa, que se eu não me engano ele dá 5 segundos. E o pato verde, que se eu não me engano dá 15 segundos. Então o que você tem que fazer, pessoal? Qual dos patinhos pegar? Vai depender ali de como você vai tá equilibrando. Então assim, eu colocava que se chegasse até 40 segundos eu tinha que pegar o patinho verde. Então se eu chegasse a 1 minuto e 10, eu pegava o patinho rosa e assim por diante. Então quando eu via que tava um tempo pegar, eu pegava o patinho que dava mais pontos. Então depende de cada um de vocês como vocês querem ir organizando esse time. E bom, pessoal, esse foi o mais fácil de todos pra mim. E aí eu já consegui os 600 pontos. E eu consegui ali o patinho desenhado. E é só você colocar em grey e o bandage já apareceu. E agora a gente vai tá indo para o terceiro e último item grátis. Vamos lá pro terceiro e último item grátis, pessoal. Pessoal, ele vai tá no lado desse daqui. Eu voltei aqui na parte do lobby pra vocês entenderem. A gente vai aqui no down e a gente vai agora nesse bounty, acho que fala assim. Que ele é um parkour. E você, pessoal, precisa basicamente tá conseguindo completar ele em menos de 75 segundos, tá bom? Não é tão difícil, mas o parkour é até que simples. Só que o problema é realmente conseguir fazer ele muito rápido, né? E você já sabe como eu sou boa no parkour. Só que não, né, pessoal? Mas o parkour em si, ele não é extremamente difícil. O problema é se você acaba caindo algumas vezes e você já acaba perdendo. Então tenta ficar aí jogando sem tentar cair. E ali eu já consegui subir todo. E eu consegui já o bandage com item grátis, belezinha? E esses foram os três itens. Temos esse ursinho super fofo, pessoal, que eu fiquei apaixonada. Temos esse item de cabeça, que é um patinho com bolhas também muito fofo. E tem esse slimezinho que fica no ombro, que não deu pra ver muito bem por conta do cabelinho dela. Mas que eu amei muito, pessoal. E aí, Gê, pessoal, qual desses itens foi o seu favorito? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho